Olá meus amores, tudo bem com vocês minha gente? Eu estou aqui agora no setor verde, aqui no Moda Center pra trazer novidades agora pra fim de ano pra vocês que tá cheio gente de coisa linda aqui no Moda Center, tá? Eu encontrei agora um aqui em Tauane Moda Feminina, gente, vou passar já o contato já já Só que antes eu vou mostrar esses dois modelinhos porque as clientes já estão esperando eu filmar pra elas levarem, tá gente? Só pra vocês conhecerem os modelos dele Olha gente, esses modelos aqui ficam num valor de 38 reais Que tecido é esse? Viscose ou viscolinha? Viscose Viscose 100%, gente, é maravilhoso mesmo o tecido, vê que lindo que tá Tem um fluido maravilhoso esse vestido, viu minha gente? Já é da cliente, mas ele tem mais que a próxima semana, né amigo? Olha aí pessoal, aí tem esse também que tá bem diferente com a manguinha aqui, ó, caidinha Você pode descer um pouco também, né? Vê que lindo, gente? Então esse aqui, a champa tá maravilhosa, né? Toda a cliente vai levar Vou mostrar mais modelinho, pode levar seu vestido, viu amiga? Olha gente, ele envia excursões e correio a partir de 12 peças Se for nas excursões e se for também nos correios a partir de 15 peças, ele diz que já tá enviando Ele diz que ele tem também aquela taxa fixa do correio, gente, que é 80 reais Que vocês podem pegar até 50 peças, é isso, amigo? Vai Sedex Ah, via Sedex, né? Então chega bem rapidinho, tá minha gente? Maravilhoso essa dica Eu vou passar o contato antes de mostrar o restante dos modelos Porque são 38 reais esses vestidos, muito barato, minha gente E aproveita aí essa dica top de hoje A partir de que, amigo? Ah, vocês têm peças Ah, entendi Gente do céu, que babado Ele acabou de me dizer que a partir de 23, é? 23 reais Ele disse que já tem aqui pra vocês O 38 é a peça mais cara que ele tem Olha aí que babado, muito bom, né gente? Vou passar já agora o contato pra vocês direitinho, ó Deixa eu tentar focar Olha aí, gente Fica aqui no setor verde, rua L, box 106, tá? Tem o Instagram deles direitinho pra vocês falarem E entrar em contato Minha gente, quem tá falando aqui pra vocês é Irão Então eu peço a vocês, se vocês gostaram Vou falar com eles Se vocês puderem me ajudar Dizer que viram no canal do seu fornecedor aqui com o Irão Agradeço demais, tá bom, minha gente? Vou ficar muito grata mesmo com vocês Bora lá mostrar mais modelinhos Vê que lindo esse daqui Tem uma amarraçãozinha aqui na frente também Tem um ombrinho assim caído, né gente? Com a amarraçãozinha É bem parecido com aquele Só que esse aqui é no tecido todo lisinho, tá bom? Ó Vê só, meus amores, que lindo Esse aqui ainda tem uma amarração E esse verde não tem, tá? E aí tem essa diferença também Tá super lindo Você tem outras cores, né, amigo? Mais de 10 cores Mais de 10 cores Olha, minha gente Tem mais opções ali em cima Eu vou tentar fazer assim Pra vocês verem Enfocar Vê que lindo, gente? Muito maravilhoso, né? Tem aquele modelinho ali também Tem esse daqui estampado Que eu achei a estampa maravilhosa, pessoal Vê só que top demais Aí, no caso, aquele culto ali seria quanto? Esse que é o de 23 Esse é o de 23 Ai, que legal, gente Esse modelinho aqui é um vestido, amigo Ah, tá Ah, sendo estampado Ah, tá, gente Esses daqui, ó É do mesmo modelo Daquele amarelo estampado Sendo culto, tá? É porque ali não dá pra gente entender muito bem Mas aquele amarelo ali É igualzinho Sendo culto Fica 23 reais E aquele também ali O verde Fica 23 reais o culto Tá vendo? Aí tem aquele ali também No lilás Fica bem bonito também Fica por 38 Ah, esse é 30? Olha aí, minha gente Dá pra aproveitar muito aqui Olha que lindo que tá aquele ali Deixa eu tentar mostrar aqui No catálogo vai estar 26 No catálogo vai estar 26, né, amigo? Mas o valor é 26 ou 30? 26 É 26 Ai, gente Vestido longo por 26 reais Tá muito bom Vamos aproveitar, não, meninas Esses também Olha aí, 26 reais Tem aquele laranja também, ó Por 20 Aquele deve ser 38 Amigo, aquele laranja é o de 38, né? Sim, 38 38 O verde também é aquele, né? Esse aqui é 35 Esse aqui é 35 Ou esse aqui mais claro E o verde mais escuro 38 Tá bom, meus amores? Ó Então tem aquele longo De 26 reais, minha gente Muito maravilhoso Sem contar o modelinho Que eu achei ele a coisa mais linda Não sei se tá dando pra vocês verem direitinho aí Mas ele é top Viu? Muito lindo mesmo, tá? Tem esses modelinhos aqui também Que eu vou mostrar agora pra vocês Que também tá bem arrumado, sabe, gente? Agora é pra final de ano Sem contar a cor dele Que tá muito boa mesmo Muito linda, assim, sabe? Bem diferenciada Um verde top, gente Esse daqui Eu acredito que deve ser 38 Eu vou confirmar Porque ele está atendendo Enquanto ele não me confirma Tem esse modelo aqui Que eu também achei muito lindo Que eu acho que é igual Aquele lá de cima Que muda um pouco É, não É diferente Esse aqui tem um babadozinho Ó Esse aqui tá maravilhoso Viu, minha gente? Eu amei demais Esse aqui todos são 38 E esse 35 33 Esse aqui é 33, gente Ó que lindo que tá esse aqui, gente Ó a barra aqui embaixo Eu achei bem diferente Bem lindo o caimento dele Vê que perfeição Lindo, né? Esse aqui fica 33, tá? Ele falou E tem esses aqui que são os de 38 Como eu tinha falado pra vocês, tá? Ó Muito lindo, né, gente? Gente, perfeito Vê, aquele que a menina tá levando agora Ele fica 23 reais, gente Vê que coisa mais linda Esse vestido Perfeito, viu, minha gente? Tá levando tudo, né, amigo? Levaram tudo Gente, façam pedido com eles Que eu acho que vai valer super apenas pra vocês Viu, pessoal? De verdade Eu amei a mercadoria dele É super linda Eu encontrei aqui por acaso Eu acho que deveria mostrar Se eu vou mostrar pra eles Ó, tem esse modelinho curto aqui também Que ele tá bem bonito, gente Olha Vê que lindo tá esse daqui Esse daqui ficaria quanto, amigo? 30 30 E esse daqui? 30 Ai, que lindo aquele, pessoal Vê só 30 reais esse daqui Bem bonito também esse modelo, né, gente? Ele é um rosa pink Bem diferenciado, assim Estampado A coisa mais linda do mundo Que com certeza Se eu estivesse vendendo Seria um dos primeiros da minha lista Assim, não se tratando do curto Porque ele tá bem bonito Olha a linha dele Como tá bem diferente Lindo, né, pessoal? Ó Vê só E tem esse modelo também Que tá bonito, gente Aqui pra final de ano Olha cada coisa linda Tem amarelo Ele tem várias cores, gente Não perde não Tempo não E faz a compra de vocês Que eu acho que vocês vão gostar Como eu falei Eu não conheço Mas eu achei que vale muito a pena Eles são daqui, né? Tem box fixo em Moda Center Por isso que eu achei legal Indicar pra vocês Tá bom, minha gente? Então é isso, tá, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado Da dica de hoje, tá? Deixe seu like Se inscrevam no canal Eu vou deixar aqui o Na descrição O contato deles Pra vocês fazerem o pedido Tá bom? Também Tanto como eu mostrei No vídeo também Sempre eu mostro Deixo na descrição Tudo certinho pra vocês, tá? Então é isso, tá, minha gente? Até a próxima Então é isso, pessoal Deixe seu like Se inscreva no canal Compartilhe E ative o sininho Assim o YouTube avisará Quando tiver vídeo novo De um canal Até a próxima, pessoal!